O Vencedor pela Natureza, um programa de entretenimento criado, concebido, inteiramente por uma equipa cabo-verdiana para você aí em casa. Um programa que tente como objetivo juntar toda a família à volta das questões ambientais, à volta das nossas espécies, dos nossos problemas e das nossas belezas. Um programa que trará muitos prémios e que imaginemos que vocês em casa tenham a satisfação de desfrutar entre família desse jogo muito emocionante. Não se esqueçam o Vencedor pela Natureza, todo domingo, antes de telejornal, na nossa TCV. Fiquem em casa e apreciem. Tchau! 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 Tchau!